E com o tênis DJ! Levante a mãozinha na palma da mão É o ponte do tigrão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão É o ponte do tigrão Eu tô tranquilão Por uma boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Segunda, sexta, os corvos das cor Zaba, zaba, desuliga Eu solto o pipi, jogo bola De segunda, sexta, os corvos das cor Zaba, zaba, desuliga Eu solto o pipi, jogo bola Dance com a tranca Dance com a emoção Eu sou o jogador da nova geração Dance com a tranca Eu sou o jogador da nova geração São 26 anos de carreira Os supermães De Duque de Caxias pro mundo Do alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Mas manda o tênis mandar Menina, você desce Desce, desce, vai, vai Desce, oh, desce Concentra na batida O resto tu esquece Esquece, esquece O super DJ Dênis Ele estará dia 20 amanhã Presidente Prudente 21 Mugini Mirim Cajamar 7 Franca do Imperador 28 Fernandópolis E São Paulo Obrigado Super Dênis Obrigado Paulistão Obrigado